Pois é, Tom Ribeiro, Carlos Macedo tá aqui com a gente, como você bem disse, é gerador de emprego e renda. E eu agora há pouco passei essa informação, Tom Ribeiro, pra ele do toque de recolher, mas principalmente que o comércio, né, ele não vai, quer dizer, vai continuar aí com as atividades suspensas essa semana. E o Carlos de imediato ficou com os olhos aí marejados. E o Tom, ele disse que infelizmente terá que demitir. Carlos, boa tarde pra você, é um prazer tê-lo aqui no programa. Então, Carlos, como é que tem sido, então, essa situação? E a partir de agora, né, provavelmente mais uma semana de comércio fechado. Já pensa na possibilidade de ter que demitir funcionários, Carlos? É, porque vem esse dia 4 o contrato, que é 60 dias, e depois do dia 4, eu tenho 70 dias que eu não vendo um real. A minha maior pena é o funcionário. É complicado, viu, Tom Ribeiro, ele tava conversando agora há pouco ali com a gente, que acabou aderindo, né, ao programa do governo, que aí foram dois meses, conseguiu então, né, pagar o salário, não é isso, Carlos? Aí abre tudo que é loja em Itabuna, só a loja de roupa e calçado que paga a conta. Todos os meus colegas estão aqui sofrendo, ainda corta a água, corta a luz, ainda vem uma água de R$ 402,00 se usar. A indignação ainda, Tom, do Carlos, é que ele disse que mesmo com a loja fechada, chegou essa conta aqui. Aqui, ó, a conta, pagar sem usar? Qual o valor mesmo aí, Carlos, dessa conta? R$ 402,00. R$ 402,00, Tom Ribeiro, e o estabelecimento está fechado, né? R$ 70,00, quer dizer, sem poder vender nada, os meus colegas de comércio, todos sofrendo, porque a maioria paga aluguel, não tem condição de vender nada, como é que você tem a família deles? E os empregados? Quantos funcionários você tem aqui na sua loja, Carlos? Eu tenho quatro funcionários. Quatro funcionários, pessoas que... Minha esposa cinco e meus filhos seis. E os funcionários, vai fazer o quê? Vai roubar o mercado, vai assaltar e vai dizer ladrão. Funcionário não é ladrão, não, rapaz. Ele está muito emocionado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos, com relação ao funcionamento. De que forma que você acredita que vocês poderiam voltar a funcionar, atendendo aí essas medidas? O que é que você poderia fazer de adequação? O que é que foi apresentado, então, ao município como proposta? Apresentou, mas ele não liga para comerciante nenhum. Se abrir de nove às três, entra uma pessoa de cada vez. Nunca vi loja entrar dez pessoas, não tem loja de que aconteça isso, não. Agora o mercado está abrindo cheio de gente aí. As casas de material de construção. Já viu alguém comer prego? Comer cimento? Comer peça de carro? Está todo mundo aberto. Agora nós do centro da cidade está pagando a conta. Para desempregar os pais de família. Ali o shopping fechou, 50 empregos. Seu calçado, mais 20 empregos. Até o final de semana, mais uns 30, uns 2 mil empregos vai perder? As mães de família que dependem do trabalho para viver? Será que eles não estão vendo isso, não?